Por que vocês não conversam? Por que vocês não conversam? Deviam tentar falar sobre tudo que houve Eu sei que... Eles querem que eu seja minha mãe Mas o que eu faço não dá certo não Eu uso uma piada ou uma canção Quem sabe vamos nos entender então Por que vocês me amam e eu amo vocês dois Olha, se não fosse você, tá vendo o dia a dia? Eu vou te ouvir Mas eu sabia o que você sentia pela Rose e fiquei nervosa Mas isso me enlouqueceu Mesmo a amada não foi permaneceu E talvez não atende Me caras coisas importantes para eu Eu vou sempre fazer o que eu queria Eu sei que precisam Eu sei que precisam De alguém que entenda Estão passando E talvez não acredite mais Talvez não acredite mais Tem mais vocês Tem muito em comum Eu sei que precisam Dois métodos e seu percurso Dois paz Dois passos e o terror não vão espalhar Vocês me amam e eu amo vocês Vocês dois As suas regras não iremos seguir Vendo que o meu lance é estável O seu ódio é porque eu sei ficar na minha Tá zangada porque tá sozinha Oh, oh, oh